A gente principia as coisas do não saber e vai perdendo o poder de direção. O sertão é pego da gente. Com vocês, o grande sertão velha de João Guimarães Rosa! Comerça a história de Riobaldo e Reinaldo, do sertão de Minas, Bahia e Goiás, com Tuca Sampaneu. João Guimarães Rosa, cidade de Codisburgo, do grande âmbio cultural e espacial. Arraigado São Mateus, tenho o prazer de apresentar para vocês uma das obras mais importantes dos irmãos. Comerça a primeira batalha onde Riobaldo faz o parque do Codisburgo e depois, turma, lhe leva a ser de Zé Camelo e vai em busca, vai em busca da vingança contra Hermógenes e Ricardão. E assim, começa o julgamento do Bíblia de Líder, choca a Rameu. O senhor é um grande cavaleiro, que comanda, mas o senhor é sossegado. O senhor está preso. Pois é, então estou preso, ou me mata logo aqui, ou então existe um julgamento. O senhor é um grande cavaleiro correto, legal. Ele só não vê a mão no governo para matar, arrasar com o sobretão de capulho. E não merece ter vida a mim. A acusação que eu faço é que esses cursos deviam se amarrar preto do corpo. Ou então botar atravessado no chão e a gente tudo passar cavado por vida. A gente tudo passa, o senhor é um chefe, o senhor sabe, o senhor sabe, o senhor vê. Nem carece da nossa opinião, o senhor quer abraçar a palavra de todos nós. Mas eu só queria lembrar que está tudo valendo também a nossa responsabilidade pelos outros fazendeiros, Nosso amigo, se tiver agonha com necessidade de palavra para a defesa e acusação, pode falar. Meu malduto! Dá licença, grande chefe, nosso senhor Carmelho, que licença ao Pécio. Zé Bebel é um homem valente, divente, ingredo, que honra o raio da palavra que pode. Zé Bebel merece um absolvito escorreio e um merece morrer matado a todo. Zé Bebel dá palavra que nunca mais torna guerrear com a gente, de certo ponto. Essas altas águas, eu lhe agradeço, senhor Carmelho, pelo sincero julgamento. Agradeço a aqueles que por mim vêm falar. Julgamento é meu. A sentença que vim, ô, valeu todo esse norte. O senhor reconhece? Eu conheço. O senhor consentiu, o senhor é que se embora para fora do Estado. O senhor não dá a palavra, vai? Palavra e gosto. Mas com a sua licença, eu pergunto na face. Por quanto tempo eu não posso voltar aqui, nem nesse estádio na Bahia? Por uns dois, três anos? Até enquanto eu vivo com o outro. Ou mulher contra o outro. Inconformado com a certeza de João Carmiro, o Judas Menor de Vincardão mata ele. E agora, Riobaldo, puro do branco, assume a liderança da jaguçagem. Incentivado por Reinaldo, o seu amigo de França, rival em busca da morte de João Carmiro. Pica! Pica! Fica! O que é isso? 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 O que é isso?